O André Luiz foi comprar um computador, computador que é esse grandão, né? Quadradão da época antigo. Ele foi lá comprar o computador. Chegou pra ir pro Canindé e falou Ah, acho que eu vou levar esse aqui. Faz até pipoca, pô. Era um micro-ondas, era um micro-ondas. Aí o Canindé também, que não era especialista em computador, falou Oxe, tá doido. Isso ainda é computador, não? É muito pequeno o teclado aqui, não é, não? Porra, porque eu só tinha uns numerozinhos, sabe? Ah, isso aqui faz... Tem umas resenhas que parecem...